E aí, pessoal? Quarta-feira é dia da nossa terceira questão da semana, VUNESP Excel. Como é que tá? Tá tudo certo? Vamos embora pra questão, sim, é número 3, questão simples, né? Bem mais simples do que a de ontem. A de ontem foi pesadona, né? Tinha muito texto, muita coisa. E agora vem mais simples a questão número 3, tá? Lembrando, aqui embaixo também você tem dois links, eu tô deixando dois links pra você. Um deles é pra o curso completo Combo de Informática, numa promoção que vai até o dia 20 agora. Aproveita, vai até o dia 20, é o primeiro lote pra você poder comprar com um desconto especial. Depois os preços vão aumentando de acordo com o lote. Mas o primeiro lote já tem aí mais de 100 alunos inscritos pra você pegar com esse valor promocional. É informática pra você não precisar mais estudar teoria de novo. Você estuda no seu tempo, você estuda quantas vezes quiser, você vê quantas vezes quiser, você vai poder estudar durante 2020 completo, 2020 inteiro, estudando informática, repetindo quantas vezes quiser a aula com tranquilidade. Muito conteúdo, muita carga horária. É só você ver aqui embaixo, tem isso escrito. E eu vou com vocês agora, nesse momento, deixar a tela grande pra poder ler com você o nosso enunciado, pra você dar pausa e depois tentar resolver, certo? No Excel 2010, essa questão foi de 2018, apesar de perguntar sobre o Excel 2010. Em português, em sua configuração padrão, considere a seguinte planilha editada nesse aplicativo. Supondo que a fórmula igual máximo, abre parênteses, A1, 2.B2, B1, 2.C2, C3, C4, seja digitada na célula C5. O resultado produzido nessa célula será. E aí, dá pra dar pausa? Pausou? Beleza, tenta fazer. Agora que você já voltou da pausa, nós vamos responder junto com você agora, certo? Então, ok, olha só. A função, ela é a função máximo. A função máximo, ela traz como resultado sempre o maior valor que você encontrar no intervalo que você der. Vamos separar aqui em três intervalos. O primeiro intervalo é A1 até B2. A1 até B2, certo? A1 até B2 significa este intervalo aqui. Tá, o primeiro intervalo é A1 até B2, certo? O segundo intervalo, vamos pintar ele de laranja, é B1 até C2, ó. B1 até C2. B1 até C2 começa na célula B1 e vai até a célula C2, aqui, tá? Então, já temos todas essas células envolvidas no nosso intervalo. E o terceiro intervalo é de C3 até C4. Eu vou botar em azul C3 até C4, tá? E aí você tem aqui C3 até C4, só envolve essas duas células aqui, só. Então, perceba, A1 até B2, A1 até B2, esse intervalo aqui que vai até esse ponto. Bom, minha gente, a questão aqui é, aí vamos de laranja de novo, o intervalo laranja envolve essas quatro células, B1, B2, C1 e C2, e o intervalo azul envolve somente as células daqui de baixo, essas duas. Bom, a pergunta é, qual é o maior valor encontrado? Qual é o maior valor encontrado aqui? Bom, eu tenho 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6 e 2. O maior valor encontrado é 6. Essas células que estão aqui não são envolvidas. O importante é você saber nessa questão quem é o intervalo que está sendo envolvido. A resposta, letra C. 6. O maior valor encontrado dentro dos intervalos, dentro dos espaços que são apresentados na função máximo, é o número 6. Fácil, né? Tranquila. Poxa, vamos lá. A questãozinha, o que você pode ter, sei lá, talvez, não possa ter caído numa armadilha, é imaginar que como ele está apontando para A1 no início e C4 no final, você pega tudo, todas essas células aqui, todas essas células da planilha que estão aqui, aí você acharia esse 8 aqui, que está aqui atrás, esse 8 você encontraria. Mas esse 8 não está envolvido pelas células, então era descobrir o intervalo primeiro para depois saber onde a função máximo seria aplicada. Ok? Gostou? Um abraço. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, quinta-feira a gente se vê. E o detalhe, vota aqui embaixo, tá? Compartilha, curta e vota. Qual é a banca que você quer? Qual é o assunto que você quer? Eu quero informática, internet do CESP. Beleza, a gente vai ver internet do CESP. João, eu quero programação do CESP para a Polícia Federal. Vai ver. Se for o mais votado, a gente coloca aqui também algumas questõezinhas que eu tenha que criar para isso. Um abraço. Até amanhã.